Caralho, hoje estamos filmando o painel do Maverick É o Maverick, esse aqui é com acabamento em madeira E ele está indo para Aracaju Meu amigo disse que vai pôr lá no Maverick que é maravilhoso O Maverick é amarelo Não, é amarelo não, ele é branco e é amarelo É vermelho, né? É o vermelho, maravilhoso Aí, tá falado galera? Apaga aí pra poder ver Aí ó, uma goia, madeirado, acende Aí, certo? Falou galera?